Hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E você sabia que conhecer, ler, escutar e consumir conteúdos produzidos por pessoas negras é um passo rumo ao enfrentamento do racismo? Uma editora tem gerado um impacto social, incentivando a leitura e considerando o livro como ferramenta de empoderamento, como explica a consultora de Diversidade, Equidade e Inclusão Étnico-Racial, Gislaine Antônio. A proposta da editora, na verdade, é trazer, através da educação, a possibilidade de letramento e trazendo infanto, infanto-juvenil, para que as crianças tenham esse acesso a biografias de personalidades negras, que é de suma importância e conhecimento. E, como já dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando. Então, a editora acredita e aposta muito na educação, que é a raiz de tudo. Então, a educação antirracista, a educação inclusiva, para que, de fato, traga mudanças. A educação antirracista é também aquela que traz uma valorização da história e contribuição dos povos africanos e afro-brasileiros na construção do país. O coordenador da CEPIR, Coordenadoria Setorial de Promoção à Igualdade Racial, Sérgio Max, ressalta que é importante chamar a atenção da sociedade referente à data. A importância é chamar a atenção do Brasil e do mundo para questões raciais. Nós vivemos, ultimamente, uma política de ódio, vamos dizer, uma cultura de ódio. E temos assistido os povos negros, pretos e partos, que são os negros, sofrendo aqui no Brasil, sofrendo também nos diversos países, no futebol, na cultura, no trabalho, no esporte. Então, esse dia o que é? É um convite a refletir qual é, de fato, o papel, qual é a situação do negro enquanto pessoa na sociedade. Max destaca a relevância da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Essa lei é importantíssima porque ela vem na escola, nós estamos, os adolescentes, as crianças estão na fase de formação, estão aprendendo, assimilando. Aí eu pego, faço um paralelo, que já teve mais de 50 no meu estudo, que não tinha a história da África e da cultura do povo negro no Brasil, e hoje, esses adolescentes e crianças que já são formados a partir da história da África, do continente africano, da contribuição do povo africano para o mundo, da cultura, da presença do negro no Brasil, a construção do negro, a participação dele. Aqui, quando nós pegamos essa campina, nós podemos falar de Francisco Cricério, podemos falar de Carlos Gomes, Laudelina, de tanta personalidade. E isso já sendo ensinado para as crianças, ela já cresce totalmente. É onde que eu falo que nós falamos muitos do movimento negro, eu costumo usar que nós temos uma juventude em movimento. Elas não estão, muitos deles não estão fechados em um grupo, participando do movimento, que é importante isso, mas estão fazendo o próprio movimento, enquanto sua identidade negra, porque aquilo vai assimilando o que tem da escola, o que a família trouxe, o que o movimento trouxe e tomando para si. Eu falo que a partir da lei, os alunos, as crianças, os negros, olham no espelho e falam, eu sou lindo. Gislaine salienta a representatividade negra na construção de identificação em crianças negras, a partir da leitura Infanto-Juvenil Negra, que além de ser uma forma de contribuir para a identificação, também trabalha na construção de autoestima. Ficam impressionados, ficam deslongeados, e as crianças se sentem representadas, já teve casos de crianças olharem um determinado livro e falarem, olha, o vovô, o papai. Então, a representatividade, através dos livros, que pouco ainda é falado, é visto, então, é de suma importância. Legenda Adriana Zanotto